O cabelo é pico, hein? O cabelo é... Abrei com a de resíduos, tirei tudo o que estava no carro, brinquei com a nossa irmã e com a minha irmã. Ele é o bravo mais brigado. Mostrar o poder do nosso carro, do nosso equilíbrio, é um brinquedo. Não foi um brinquedo, não. Depois eu vou postar. Quer mostrar? Você quer uma escuridinha, tá? Assim... ... ... Preciso fazer o meu pra mostrar aqui. O pessoal pergunta... Êêêê! Tá bom. Pronto, aí, ó. Aquele cabelo bom brilho. Eu não sei pra vocês. Queria ver a filicinha da Indiana com a nossa cordinha. Olha aqui, ó. Não sabe o que é mais? É tudo. Isso é tudo. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho que poder pensar, qual que é o meu cabelo. Eu tenho que pensar. 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 Então,